Dando início ao nosso Memento Culturali, com Maurício Brandão de volta aqui ao nosso programa. Maurício, bom dia, prazer te receber aqui. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes da Panorama. Realmente eu estou muito feliz de voltar aqui, como eu já disse de outra vez, Itajubá é um lugar que me acolhe sempre muito bem e eu tenho o maior prazer sempre de vir tocar aqui. Mas Maurício, como é que está a carreira? Andando? Andando, tocando, graças a Deus, a gente está de vento em popa aí. Tenho feito a divulgação desse disco aí em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, interior de São Paulo. Enfim, você sabe que a luta da música independente é uma coisa árdua, né? Sim. Mas, assim, graças a Deus a receptividade tem sido muito boa e as pessoas que são envolvidas na produção cultural independente, elas se apoiam, né? É verdade, faz uma rede de solidariedade. Exatamente, então esse apoio aí tem sido fundamental aí pra divulgação desse trabalho. Ô Maurício, aquele CD está rodando por aí ainda. Está rodando direto. Agora, vamos ouvir a música de trabalho, a primeira? É o Aboio, né? Aboio? O Aboio foi a música que eu tive a honra de ter tido, a participação do Milton Nascimento. E essa música tem tocado aí pelas rádios aí desse eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte. E aqui na Panorama também, né, Edson? E aqui também tem tocado bastante. Tem como é um cara de bom gosto no programa dele, que chama-se Edson. O Pop Rock. No Pop Rock, na parte da tarde, entra o Maurício com Aboio. Então vamos ouvir o Aboio? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse apoio com o zóio de medo, com o dedo apontado pro leito do arroio que corre pra São Salvador. Salvador. Esse apoio com o zóio de medo, com o dedo apontado pro leito do arroio que corre pra São Salvador. Perro Perro Esse apoio com zóio de medo Com o dedo apontado pro leito do arroio Que corre pra São Salvador Esse apoio com zóio de medo Com o dedo apontado pro leito do arroio Que corre pra São Salvador A seca do solo não move, manjolo Matando de sede o gado com a chuva que foi A seca do solo não move, manjolo Matando de sede o gado com a chuva que foi E foi Com a chuva que foi A seca do solo não move, manjolo Matando de sede o gado com a chuva que foi Maravilha, hein? Maravilha, hein, Maurício? Maravilha Ô, Maurício, esse CD pra ficar pronto entre a composição e a produção final, prensagem, etc, etc Quanto tempo foi isso? Bom, isso, realmente isso varia, né? Mas como esse projeto foi um projeto que foi por intermédio da lei de incentivo Que é da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre É lei de incentivo cultural municipal Municipal Legal Houve, então, um cronograma com o qual eu tive que trabalhar Mas até eu fazer a proposta do projeto Eu já estava com as músicas prontas Então, não contando o período de composição Então, assim, a gravação e a confecção do CD Deu-se aí quatro ou cinco meses Agora, esse CD, como é que está o esquema dele? Ele foi feito com o cliente de incentivo? Ele se vende? Ele se adquire? Então, não, ele é vendido Ele é vendido Né? Geralmente eu vendo nos meus shows E vendo pela internet também Pela internet também E aí? Pela internet através do? Então, é o meu site que agora ele está em manutenção Sim Não, verdade Porque é o seguinte Não clica agora não, porque senão vai aparecer lá em manutenção É, mas eu vou colocar isso, eu vou divulgar isso Mas é o www.mauriciotbrandão.com.br Maurício T. Brandão É Ok Maurício, vamos ouvir outra desse CD aí? Vamos sim Tem uma música que eu gosto muito, que eu trago no meu coração Que eu fiz em homenagem à minha filha, Nina Eu acho que a oitava faixa chama Menina Então essa aí eu acho que vale a pena A Nina é aquela que eu conheci no seu colo? Não A que você conheceu é a Elis A Elis ela faz hoje, inclusive ela cursa veterinária aqui em Itajubá E a que te dá apoio no show, essas coisas? Sim Ah, é aquela que eu conheci pequenininha, agora está aquela loura linda Aquela mulher lá que hoje faz veterinária E segundo o que ela me disse, ela está fazendo especialização em animais de grande porte Eu falei que eu vou ser o primeiro paciente dela Exatamente, ela vai economizar dinheiro com o médico É isso aí Mas essa faixa que vai rodar aí Eu fiz para minha outra filha, a Nina, que tem 6 anos Agora 7 E eu acho que vale a pena conferir, porque é uma belezinha Então vamos lá Nina Dar uma faladinha Não é essa É a outra Então, The Next É essa aí Então vamos lá Nina Eu acho que é uma faladinha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto